Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a 51 Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia, encontrou Filipe e disse, Segue-me. Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que esta verás. Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, Verês o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL